Maiorzinho, né? Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um vídeo, né? Tô chegando agora dali do Sabiá, do meu primo Flavinho, que era filho de Aione, meu primo Ligito, que deu já o Tênia, né? Esse porrão, ele disse que foi do avô dele, Padrinho Augusto, mas eu acredito que esse porrão foi do Kiko Vasco. Esse porrão já é muito velho, tem a jarra, o pó e o porrão, que é o porrão. E esse raio também, que ele pulou pro museu, ó. Esse raio também, eu acredito que ele já tem de 100 anos pra lá também. Pois é, meus amigos. Estava mais cedo e zero lutando, batalhando o seu canal, o nosso canal. Eu já fui na Rádio Tempo hoje, tive uma entrevista lá com o nosso amigo Xuxo Lima, né? E tô na luta aí. Se eu chegar lá no prêmio, tudo bem. Se eu não chegar, a minha intuição é mostrar as nossas coisas antigas, do meu avô, do meu bisavô. No caso, essas coisas antigas, eu tô montando um museu numa casa de taiva. Se Deus quiser, daqui pro meio do ano, vai entrar 2023, daqui pra junho, eu monto esse museu, se Deus quiser, né? E pra meus amigos conhecerem as coisas antigas. Bom, obrigado a todos, siga o Sábio Macedo, no Carvalho e no YouTube. Tchau, galera!